Vamos lá pessoal, beleza? Aqui Ivan do canal Pini Investimentos, hoje a gente fala sobre o XPCA11 base no relatório gerencial de dezembro de 2023, é um outro, FIAGRO, fundo de investimento nas cadeias de agronegócio bastante interessante, o objetivo é oferir ganhos, evidentemente, pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastros do agronegócio, como CRA, LCA, lotas de outros FIAGRO e FIDIX, e FIDIX eu não entro porque é muito complicado isso aí começou o fundo em novembro de 2021, eu tenho três anos já de fundo, já temos um bom histórico aqui ele começa aqui no comentário de gestor, falando que comprou, adquiriu mais um CRA da Paraná Equipamentos enfim, não tem como a gente saber, eu sempre falo, seja CRI, seja CRA, fundo híbrido, fundo de papel, fundo de fundo não tem como eu saber se o que o gestor comprou, foi um bom negócio, sabe-se no longo prazo, até agora o XPCA está tudo dando certo, a diversificação ainda não é tão boa, mas é um dos poucos aí, igual eu já fiz vídeo do Quinet, recentemente, um dos poucos que é até um dos mais diversificados, digamos assim ele faz um panorama geral, digamos assim, sobre soja, milho, o que importa aqui, em relação à soja em comparação com 2023, 2024, com a safra 2022, 2023, ou seja, quantidade de área, quantidade de mil hectares subiu, quantidade de toneladas produzidas subiu também, mas a produtividade, no caso, quantidade de quilos por hectare diminuiu um pouquinho, 2.2 aumentou um pouquinho na área, aumentou um pouquinho na produção, diminuiu um pouco na produtividade que está tudo tranquilo aqui. Interessante esse gráfico do preço da soja, reais por saca de 60 quilos, pega desde 2016 era 78 reais a saca de 60 quilos e no longo prazo foi, na verdade, chegou, cresceu bastante, depois chegou a decrescer começou a descer aqui em junho de 2022, mas está em 143 hoje, mostra aí, no longo prazo a comida tende a ficar mais cara, mas aí a produtividade tem que aumentar. Para isso aí, no milho já houve queda, interessante que ele fala sobre o all-in, que atrapalhou a semeadora do cereal, vamos ver como vai ser esse ano. Eu vou passar essa parte aqui vou ficar lendo de um por um, vai ficar muito cansativo, longo. Lembrando que esse vídeo não representa uma recomendação nem de compra, nem de venda, o ativo citado, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tira suas dúvidas nos comentários, ative as notificações, senão o YouTube não passa o vídeo para você. Só um recado aqui importante, pessoal, agora o YouTube liberou essa funcionalidade de Seja Membro, se você clicar aqui o coloquei, se você quiser apoiar o canal, se não for fazer falta para você, 2,99 por mês, ou tem esse já deixei por padrão aquilo que está no YouTube mesmo, tem meu WhatsApp, por quê? Eu não posso fazer recomendação não é recomendação, mas se você quiser, tem o orientador financeiro, algo mais personalizado clica aqui em tem meu WhatsApp, seja membro, é esse valor aqui, 99,99 por mês, mas aí você vai aprender a investir comigo. E só deixando claro que é renda fixa, ações, fundos imobiliários, tudo no Brasil. Eu deixei esse 19,90 aqui por padrão, mas se você quiser só apoiar o canal, se não fazer falta, 2,99 porque monetização realmente não dá quase nada. A maior é SRA, aqui 90%, tudo tranquilo. E aqui está a diversificação nas cadeias do agronegócio, produção de grãos, usinas, produção de cana, revenda, insumos, produção rural, indústria alimentícia, bem diversificado contra os setores, bem diversificado geograficamente também. Também aqui é uma parte CDI, 92%, por isso que eu falo, CDI em queda, SELIC em queda, CDI em queda, dividendos também estarão em queda. Lembrando aqui, fazer logo um resumo ao que no status investe, é importante olhar a máxima e a mínima em 52 semanas. Fiagro tem que ser sempre mais próximo da mínima. Mas, de fato, aqui o PVP está em 1, até aqui, tudo bem, dá para comprar para 1,01, eu já não compro mais. Com a ação aos dividendos, ele pagava 13, 1 centavos, 12, 14, nesse ponto aqui, realmente ainda não houve uma queda da cotação, digamos assim, ou dos dividendos por causa do CDI. Mas tem mais queda ainda para o CDI, então a coisa pode ficar mais difícil mesmo para fundos grandes, como o XPCA11. E aqui está o portfólio dele, poderia ser mais especificado? Poderia, mas aqui não está de todo ruim, não. Temos só dois aqui com 7% do patrimônio líquido, depois é tudo abaixo de 5, ou 5 ou abaixo de 5. É que vem cada CR com as garantias, com os comentários de gestão, eu vou pular essa parte aqui, senão o vídeo fica longo demais, vai formar uma atualização, já tem dois vídeos aqui do XPCA11, na verdade um vídeo do XPCA11, mas eu depois na hora da edição do vídeo escolho um outro para deixar mais uma sugestão para você continuar aqui no canal e aprender a investir mais sobre o FIAGO. Obrigado por você ter ficado até aqui, eu espero ver você no próximo vídeo.